Música Fala galera que acompanha nosso canal aí ainda no ritmo das comemorações do dia das crianças posição de hoje aí que vai ser feita pelo nosso campeão Ryan você vai poder observar o que a gente trabalha com as crianças lateralidade, coordenação e agilidade espero que vocês gostem Os Música Bom, estou fazendo o guarda aqui o meu oponente, ele está longe da minha guarda vai fazer uma passagem dando uma estrelinha caiu uns 100kg joelho na barriga completa com a montada a mão já no fundo da gola estrangulamento cruzado finalizando a posição Então galera, essa aí foi a posição da semana coloquem seus filhos nas academias incentivem a prática de esporte acompanhem ele nos treinamentos sempre sobre a supervisão de um profissional qualificado Os O que é isso? O que é isso? O que é isso?